Uma boa notícia, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal atendeu ao pedido das mesas do Senado e da Câmara para que seja concedido a uma liminar paralisando imediatamente as privatizações das refinarias da Petrobras. Uma importante vitória para os petroleiros que lutam para impedir o desmonte da empresa. O pedido ocorreu após pressão dos sindicatos e da direção da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Durante a greve da categoria, em fevereiro deste ano, lideranças se reuniram com os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Na ocasião, foi demonstrado que o governo federal ignorava a decisão do próprio Supremo de que a Petrobras não poderia ser vendida sem autorização do Congresso Nacional. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.